Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para a galera da madrugada. Bora para mais um vídeo. Hoje então, gente, eu trouxe muito crochê para mostrar para vocês. São muitas peças que eu fiz rifa apenas aqui no meu WhatsApp para as minhas clientes. Então, assim, são peças que foram rifadas, outras foram compradas e eu vou estar enviando para as minhas clientes. Mas antes de eu estar fazendo isso, eu quero convidar todas que estão assistindo esse vídeo para se inscrever no meu canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar esse vídeo para que demais pessoas tenham acesso aqui aos nossos conteúdos. Então, gente, aqui a gente tem jogo de cozinha, jogo de banheiro de três peças, jogo de banheiro com decora e luxo, trilhos de mesa, panos de prato. Tem muita coisa linda, muita coisa bonita para mostrar para vocês. Então, não fique de fora, se inscreva nesse canal, assista o vídeo sem pular os anúncios, deixa aquele super like e comenta. Porque a cada comentário que vocês fazem, no final de cada mês, é uma chance de vocês serem contempladas com os nossos sorteios inteiramente grátis. Falando em sorteio, gente, eu estou com duas rifas ativas aqui no canal. A dos barrocos, que são barrocos antigos, inclusive, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esses tons de barrocos, olha que lindo. Tem esse, tem esse aqui, que é o 9372. Temos este outro, que faz muito sucesso também, que é o 9317. Olha que lindo. E tem mais quatro do grandão, olha. Então, todos esses barrocos, vai ser para a mesma ganhadora. Cada número dessa rifa aqui é apenas 10 reais, tá? Olha só. Lindo, lindo, lindo. Já foi vendido quase 60% dessa rifa, tá? A ganhadora vai levar frete grátis dessa rifa aqui dos barrocos. Ah, Lala, eu não faço crochê, ou eu faço crochê, mas eu não gosto de participar de rifa de barbante. Tem outra rifa ativa? Tem de um lindo trilho de mesa de barroco. 100% algodão o nosso trilho de mesa. Então, quem quiser participar, é só me chamar, tá? É por uma boa causa e a gente conversa lá no WhatsApp, eu explico certinho para vocês, tá bom? Então, bora começar embalando tudo isso aqui para mandar para a minha cliente. Então, bora lá. Bora lá, gente, eu vou começar a gravar. Eu fiz aqui para uma cliente muito especial, aqui mesmo em Santa Catarina, eu fiz panos de prato que ela pediu. Dois estavam na pronta entrega e um eu fiz por encomenda, tá? Então, esse aqui eu fiz na cor Jade, da linha Anne, tá? É um pano daquela marca que eu vendo, vocês sabem que eu vendo pano de prato, né? Se não sabia, vai ficar sabendo. Eu vendo os pacotes de pano de prato. Eu tenho assim, ó, sortido com glitter igual esse e tenho na versão sem glitter. Sem glitter, gente, a dúzia sai 50 reais e com glitter sai 55 reais a dúzia, tá? Aí, para comprar esses panos de prato, as dúzia, vocês me chamam no meu WhatsApp. Ah, lá, lá, eu queria assim, ó, todo branquinho. Tem também? Também tem, é 45 reais a dúzia. E uma informação que eu vou passar para vocês é a seguinte, ó, os meus panos vêm com a bainha feita nas quatro laterais, tá? Ó, aqui onde vai o caseado, ó, vem bainha nele, tá? Então, assim, já vem banhado. É só você pegar para passar seu crochê ou colocar sua costura. Para comprar os panos de prato, vocês me chamam no meu WhatsApp, que está na descrição e no primeiro comentário. Beleza? Então, eu fiz esse aqui. Vou tentar dobrar para ficar bem bonitinho, gente. Porque já está passadinho para mim já deixar pronto para enviar para ela. Essa encomenda aqui é uma encomenda bem grande, uma encomenda gigante que eu estou fazendo. E esses já estavam aqui prontos, então eu resolvi embalar. Olha só que linda essa galinha aqui rosa também, gente. Olha que belezinha também que ficou essa daqui. Ficou um charme, gente. E essa daqui eu usei a linha Soberano Premium, tá? Eu tenho um desse aqui na pronta entrega com barrado preto. E quem quiser comprar panos de prato com barrado, também me chama no meu WhatsApp, tá, gente? Eu só vendo com barrado assim na linha de algodão. Na linha de cedo eu faço aqueles panos de boneca. Que eu estou para trazer uma produção bem linda para vocês, ó. Que lindo que ficou. E esse aqui é o barrado que eu tenho a videoaula gravada, que é o barrado Hope para vocês. Só que hoje eu fiz na linha Charme Vermelha. E olha só, gente. Que lindo que ficou esse pano, olha. É uma das estampas que eu estava vendendo para o Dia das Mães. No pacote de pano e veio essa estampa aqui e a minha cliente pediu para me fazer o barrado para ela. Coloquei esse caseado aqui da nossa eterna amiga Nath. E simplesmente dá um charme a mais. E coloquei o meu barrado aqui para dar todo esse charme. A parte de trás do barrado também eu fiz esse caseado. Então, eu só fiz o caseado de contagem aqui, tá? Para estar fazendo a peça. Esses panos de prato, gente, com glitter, eu vendo eles a partir de R$23,00. Então, depende aí do barrado que eu faço. Esse barrado Hope aqui, na linha Charme eu vendo a R$25,00 o pano, tá? Se for nessa versão aqui. Se for na linha Anne, R$20,00 o pano, tá? Então, ela me pediu esses três. Eu já vou deixar. Vou separar esses aqui também, que é de outra pessoa. Já vou deixar esses três aqui prontinho para estar enviando para ela. Gente, eu estou com tanta coisa, mas tanta coisa. Para estar embalando, para estar apostando. Porque, assim, provavelmente, provavelmente, em um tempo não muito distante de agora, eu vou dar uma sumidinha, por enquanto, do canal. Porque, assim, eu estou com muita coisa para fazer. Então, não sei se esse mês eu vou conseguir postar vídeos todos os dias, tá, gente? Mas vou me esforçar para conseguir, tá? Vocês sabem como eu sou tinhosa, então eu vou me esforçar ao máximo para conseguir gravar vídeo diários. Mas se eu não conseguir, é porque vocês já sabem. Eu estou com a minha mais nova doente. E eu preciso dar um pouco de atenção para ela, tá, gente? Igual quando foi para ficar com o iorra, né? Tem que dar um pouquinho de atenção para os filhos. E também me dedicar às encomendas. Ó, peguei aqui o adesivo que eu mandei fazer. E o contato desses adesivos está passando aqui na tela. É só falar que você viu no meu canal. Tira um print. Manda fazer o seu adesivo, gente. Vale muito a pena você ter a sua logo. Olha só. Então, os panos de prato, ele vai assim. Porque essa aqui é apenas uma parte da encomenda dessa cliente. A encomenda dela é gigante, tá, gente? Bem grande mesmo. Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Aqui, então, ó. Eu tenho o meu jogo amarelo. Esse jogo aqui, eu fiz ele para ficar na minha pronta entrega. E no dia das mães, eu rifei esse jogo de banheiro. Eu coloquei a quantidade de números que valia o jogo. Então, assim, saiu bem rápido. Em menos de meia hora, eu vendi todos os números desse jogo de banheiro, gente. E assim, ficou maravilhoso. E a cliente que ganhou, eu acho que já é a segunda vez esse mês que ela ganha peças de crochê. Por quê, gente? Só ganha quem participa, né? Das rifas, né? Então, é igual eu falo para elas. Quem não participa, não tem a chance de ganhar. E ela ganhou e ficou muito satisfeita, né? Porque é uma peça bonita, bem feita, né? Não é porque fui eu que fiz, né, gente? Mas vocês sabem que eu me dedico bastante. Então, aqui, ó. Recapitulando, eu usei a cor areia, o bege e o amarelo. Tá? Aqui nas flores, eu usei a cor girassol e o verdinho mesclado, tá? Então, assim, gente, tô muito contente que, pra mim, eu consegui fazer algumas rifas no dia das mães. E consegui me desfazer de um pouco dessas peças que estavam na minha pronta entrega. Como eu tinha feito para um projeto e não deu porque meus filhos ficam doentes, não tem problema. A gente passa para frente de outra forma e, graças a Deus, nesse dia das mães, saiu bastante coisa aqui para mim. E aqui tá o tapetão da pia, bem grande. Todas as peças, ó, já estão com etiquetas, tá? Já tá tudo bonito, tudo cheiroso. Deixa eu ver. Tá muito cheirosa a peça. Só que eu vou passar mais um cheirinho, gente, para deixar bem cheirosona mesmo, ó. Inclusive, os meus cheirinhos é lá da Divina Aromas. Também tem contato na descrição do vídeo para quem quer comprar, tá, gente? É muito gostoso. Tu passa nas peças, gente, aquilo fica um aroma no ambiente. Que não tem quem não diga que ficou gostoso o cheiro, gente. Fica muito, muito bom. Bom, esse aqui, então, vai já com o cartãozinho. Deixa eu pegar o restante, tá, meninas? E com o nosso, para ela nos marcar nas redes sociais, né, gente? Porque propaganda é a alma do negócio, né? Então, vamos se dedicar aí a fazer a propaganda da nossa empresa, porque, sim, o crochê é uma empresa, né, gente? Eu trabalho com isso, então eu dependo das minhas vendas para sobreviver. Se eu não vendo, eu não pago minhas contas, né, gente? E falando em contas, quem quiser estar comprando barbante aí com preço bom, acessível, multicolor. Não tem o da Barroco, já está, gente? Já vou deixar especificado. Eu não estou com o estoque da Barroco à venda, mas é algumas coisas que eu estou tirando do meu ateliê. E estou vendendo com preço de custo. Aí, quem quiser comprar, é só me chamar no meu WhatsApp, tomando as fotos. Eu separei mais coisas. A outra vez que eu separei, eu vendi 90%, e agora eu separei mais, gente. Está vindo mais chuva aqui para a minha região. E antes de eu reformar o telhado, eu preciso me livrar um pouco disso aí, porque se chover bastante, vai molhar todas as minhas coisas. Então, eu não preciso de mais desperdício. O contato da empresa que faz esses cartãozinhos, gente, está na descrição do vídeo, passando na sua tela. É só você tirar um print e mandar lá para eles, tá? Eles são super gente fina. Eles fazem na personalização, igual esse meu aqui, ó, com o nome do WhatsApp, o número do teu Instagram, tudo certinho. Como também ele já tem pronto lá para enviar para vocês, tá bom? Aí vocês vêem qual compensa mais, tá? Se é comprar personalizado com seus dados, ou aquele que você marca com a canetinha esferográfica mesmo. Vou pegar aqui o meu adesivo e vou colocar aqui bem centralizado. Então, aqui, ó, mais um foi embalado. Bora para a terceira. Terceira peça aqui é mais um jogo de banheiro. Já vou passar meu cheirinho, né, para deixar tudo cheiroso. Esse jogo de banheiro aqui saiu para uma grande amiga, que eu fiquei muito contente de que ela tenha ganhado. Eu gosto muito, gente, de fazer rifa rápida lá no meu WhatsApp, porque normalmente quem está lá no nosso WhatsApp, né, é aquelas pessoas mais próximas, né, da gente. Então, assim, quando é uma amiga que ganha, eu sei que 99% fica triste, né, gente? Mas sempre uma ganha, a outra ganha, e vai ganhando, e a gente vai fazendo as rifinhas rápidas. É igual, desse jogo de banheiro, eu coloquei 17 números, porque era o valor da peça, 170 reais o jogo. Então, eu coloquei a quantidade de números exato para estar fazendo o sorteio. Não ganhei um real a mais do que ele valia. Entendeu? Todas as peças que eu fiz rifa no dia das mães, eu coloquei o valor original para estar fazendo o sorteio. Prontinho, gente. Vou colocar os cuidados com o crochê aqui também, nessa peça. Já peguei minha embalagem bem grande. E sim, gente, eu uso sempre a mesma padrão de embalagem, gente, porque é uma forma da gente economizar. Às vezes acontece, quando sobra uma graninha a mais, de eu comprar a embalagem menor. Aí acontece o quê? Dar mais encomendas de peças grandes. Aí vai ter que mandar comprar tudo de novo a embalagem. Então, é bom. Eu invisto já num tamanho grande. As encomendas chegam intactas lá na casa da cliente. Tá bom. Vou pegar meu adesivo aqui. Ó. Vou colocar mais um embalado. Aqui, gente, é um trilho de mesa que vocês nem chegaram a ver o vídeo vlog dele, mas não vai dar tempo de eu estar fazendo o vlog, né? Mas fazer o quê? Mas, se eu não estou enganada, eu gravei já o vlog dele. Então, vou embalar ele aqui sem mostrar muitos detalhes. Aí vocês assistem o vlog deles, tá bom? Gente, esse aqui é uma peça pequena, mas para essa embalagem, ó, ela não cabe. Então, tem que ser uma embalagem maior, mas não tão grande também, para ficar sobrando, né? Vamos ver se nós achamos aqui de tamanho razoável. Deixa eu procurar aqui, gente. Eu tenho uma caixa organizadora só para essas coisas. Só para pôr... Eu acho que aqui vai caber, gente. Vai ficar a continha certinha para estar colocando, ó. Aí, agora foi. Então, esse aqui... Esse aqui, eu não vou mandar o método de lavagem dele. Por quê? Porque é fio de seda, né, gente? Fio de seda não tem segredo para lavar, não. Bata na máquina, passa maciante, depois secar nas sombras. Isso aqui, a durabilidade de uma peça dessa é dez vezes maior do que da linha de algodão, né? Todo mundo já está craque, já, né? Vou pegar aqui o meu... adesivo e vou colocar na peça. Ó. Prontinho, mais um embalado. Agora, gente, eu tenho um monstro de um jogo de bueiro belíssimo que foi feito a rifa dele também. Esse jogo de bueiro aqui, ele é no verde água com rosa, aplicações no barroco e o decora e luxo no verde água. Verde candy, né? Olha só. Essa rifa aqui eu fiz com a quantidade de números que cobria o preço dele, né? Porque é um jogo mais caro, né, gente? Esses jogos de banheiro assim são mais caros mesmo. Então, eu fiz uma rifa dele. Já sorteei, já temos a ganhadora, então, hoje a gente vai estar embalando para estar enviando para ela, né? Ela ganhou esse jogo e comprou mais algumas coisas. Olha só. Aqui tem mais um tapetão e eu estou embalando assim bem na corrida mesmo, tá, pessoal? Porque está bem corrida aqui para nós. Está para vir chuva aqui para Santa Catarina. Então, assim, está bem puxado mesmo, tá, gente? Esses jogos de bueiro, a gente tem alguns também na pronta entrega, tá? Ah, Lala, é mais caro esse jogo? Sim. É um jogo mais luxuoso, tá, gente? Mas, se você quiser em outras cores, a gente também faz para você. Mas, agora, por agora, vai estar dois bem bonitos aí na pronta entrega. Se Deus quiser, vai estar finalizando. Aí, eu já coloco lá na pronta entrega no catálogo, no WhatsApp. Já entrou. Cuidados com o crochê sobre ele, né? Já estava passado cheirinho, tá, gente? Então, não vou estar colocando muito. Esse aqui, gente, eu vou colocar um adesivo maior. Deixa eu só pegar aqui. Porque o adesivo menor, com certeza, ele vai saltar. Então, eu vou colocar aquele adesivão que eu comprei lá na Shopping. que é bem grandão, escrito produto artesanal. Ó. Beleza. Ó. Produto artesanal. Esse aqui, também, ó, bem grosso. É tapetes grandes, tá, gente? Embalado também. Vamos pro próximo. O que que a gente tem mais aqui, hoje, pra embalar? Essa aqui é uma encomenda de uma grande amiga. Eu tinha colocado as tags pra levar lá na exposição as peças. Só pra expor mesmo. Agora, que eu tô tirando, gente. Pedi permissão pra ela. Ela falou, não, ela pode levar a peça lá pra mostrar. Então, esse trilho eu já mostrei pra vocês, né, com chocolate. E o bom desses trilhos, gente, é que eles ficam tão leves. Pra enviar, não tem, gente. É muito bom. Eles são muito bons de envio, sabe? Não fica aquela peça pesadona. Pro frete sair caro. O frete sai bem em conta. Esses trilhos, no dia das mães, eu tava passando eles pra vocês, pra minhas clientes, aliás. Eu botei no valor promocional de R$159,00. E vendeu bastante, tá? Esse aqui, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É o branco, que eu mostrei também pra vocês. Maravilhoso. Da mesma cliente que comprou ali. Né? Esse aqui. Olha. Com os tarsel gigantescos. Olha só que lindo. Eu adoro quando o tarsel fica assim, sabe? Bem grande. Vou dobrar essa parte aqui pra dentro. Ó. Vou colocar o branco aqui. Olha só. Esse vídeo vai ficar bem grande mesmo, mas não tem problema. Porque eu tô gravando uma parte só do que foi vendido, tá, gente? A outra parte, eu nem vou ter chance de gravar com muita coisa. Já foi enviado. E vocês até já viram. Aqui a gente tem um jogo de banheiro mar e três peças. Com o encaixe do vaso, tá, meninas? Ó. Aqui a gente usou barroco e barbante de fio seis. Tá? Esse é um jogo três peças. Eu acho que eu tenho um kit lavabo cru com vermelho na pronta entrega. Mas aí eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando o que eu tenho de pronta entrega, tá, gente? Tem muita gente que gosta de ver o que a gente tem na pronta entrega, né? E aí eu trago um vídeo aí. Mas coloca aí no campo do comentário o que vocês acharam, tá? Aí você vai dizer, meu Deus, olha lá. Eu já vi você gravar vídeo correndo. Mas esse vídeo de hoje tá mais rápido do que normalmente. É a pressa, gente. A pressa pra embalar tudo, pra colocar nas embalagens, pra fazer o envio. É mais do que normalmente seria, né? Deixa eu tentar enfiar aqui. Opa. Prontinho. Tiramos o ar. E vamos vir com o nosso adesivo. Pra marcar a nossa peça. Pronto. E por último, e não menos importante. Eu, graças a Deus, consegui vender esse jogo que tava na minha pronta entrega. Cês lembram? Que é o jogo de cozinha no verde água com o cru no fio dez. Eu consegui vender ele. Eu vendi ele por duzentos e vinte. Pra mesma cliente que comprou algumas peças. Ela comprou trilhos de mesa, panos de prato. Então, essa aqui é um jogo que vai pra casa dela. E tô muito contente que ela comprou. Porque eu sei que lá ela vai cuidar muito bem dessas peças. Já tão todas com cheirinho, tá, gente? Etiquetada. Tá tudo prontinho. Porque tava na minha pronta entrega há mais de mês esse jogo aqui. Deixa eu tentar fazer assim. Pra tá colocando. Ó. Vou virar aqui. Tirar um pouco o ar. E vou colocar a nossa adesiva. E aqui eu tenho a nossa big passadeira. Gente, essa passadeira ficou gigante também. Então, eu vendi também pra ela. Ficou linda, linda, linda. Deixa eu pegar um pacote. Tá na hora de repor a embalagem. Olha lá. Tá acabando. E vamos lá, gente. Então, esse aqui é um jogo, tá? Mas eu vou pôr separado. Porque a minha embalagem gigante acabou. E essa aqui não comporta dois tapetes. Comportar, se botar, cabe. Mas aí vai ficar esticando o pacote demais. E aí, corre o risco de rasgar na hora do transporte. Então, não é legal. Tá? Então, aqui eu finalizo a embalagem dessas peças. Ficou assim, ó. Um jogo de cozinha. Deixa eu virar aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó. Ficou assim. Um jogo de cozinha. Um jogo de banheiro. Os trilhos de mesa. O jogo de banheiro decora e luxo lindo, da rifa. Outro trilho de mesa. Panos de prato. Mais outro jogo de banheiro. Mais outro jogo de banheiro. E, por último, outro jogo de banheiro. Deixa eu tirar minha cortina aqui. Que tá vindo chuva. Olha só, gente. Então, ficou assim. Ficou bastante coisa, graças a Deus. Tá indo embora. Minha arara ficou praticamente vazia de peças que estavam disponíveis pro Dia das Mães. Mas que agora vão estar indo, né? Pra suas respectivas donas, né? Esse aqui foi rifa. Esse aqui foi rifa. Esse foi encomenda. Esse foi rifa. Esse foi encomenda. Esse foi encomenda. Este foi encomenda. E este foi rifa. Então, assim. Datas comemorativas. Dia das Mães. Dia dos Namorados. Dia dos Pais. Essas datas final do ano. Vale super a pena você investir em peças na pronta entrega pra você fazer rifas entre as suas clientes que vocês têm no WhatsApp. É a dica que eu deixo aqui pra você. Então, anota aí no caderninho pra próxima data comemorativa você não ficar de fora. Beleza? Então, super like, beijo no coração e tchau, tchau.